Está na hora de animar Para fugir do cotidiano, para fugir do cotidiano Bora divertir o pessoal Bora divertir o pessoal Diz-me se gostas do meio urbano ou se preferes meio rural Dão saudações em geral, dão saudações em geral Do mais novo ao mais maduro Do mais novo ao mais maduro Eu prefiro o meio rural Respira-se um ar mais puro Tu sabes que eu me aventuro Tu sabes que eu me aventuro Nem que diálogo abdique Nem que diálogo abdique A ver a natureza eu juro Convido-te para um piquenique Mas que romântico e chique Mas que romântico e chique Me saio cá este moço Me saio cá este moço Espero que me abras o apetite Nesse desejado almoço Não te causo alvoroço Não te causo alvoroço E aproveito o intervalo E aproveito o intervalo Mas depois do tal almoço Damos uma volta a cavalo Tu só dizes eu abalo Tu só dizes eu abalo O gosto é todo meu O gosto é todo meu A passear não me ralo E para montar estou cá eu Este Adriano já correu Este Adriano já correu E põe no teu cavalo a trote Põe no teu cavalo a trote Só hei de montar no teu Se levar o meu chicote Se for como tu pequenote Se for como tu pequenote É melhor não lhe pôr as mãozinhas Melhor não lhe pôr as mãozinhas Posso te deixar num cangote E as rédeas ficam-te curtinhas Acho que preparação não tinhas Acho que preparação não tinhas Mas eu estou bem preparada Mas eu estou bem preparada Vou-te fazer coceguinhas Para aguentar-se a chicotada Eu tenho sempre pedalada Eu tenho sempre pedalada Raramente eu me calo Raramente eu me calo Já tenho uma sarinha apontada Para dar a exceção de cavalo É com esta que eu abalo É com esta que eu abalo E a mim ninguém me segura E a mim ninguém me segura Vem cá que eu já te regalo A minha injeção é que cura A minha injeção é que cura Eu não ando à procura Eu não ando à procura Mas teu convite considero Mas teu convite considero A injeção não é segura E não tenho líquido que eu quero São cantigas que venero São cantigas que venero Mas é hora da despedida Está na hora da despedida Deixo um abraço sincero Até à próxima gente querida E aí Tchau